Olá, olhe atentamente para essas duas lesões na pele. A olho e o nu parecem quase idênticas, uma curiosidade dermatológica talvez. Mas a verdade é mais assustadora. Uma delas é completamente inofensiva, uma marquinha na pele como tantas outras. A outra é um assassino programado, um melanoma já em processo de invasão, pronto para usar sua corrente sanguínea para atingir órgãos vitais como cérebro, pulmões e o fígado. Agora, a pergunta que realmente importa. Olhe para a sua própria pele, para as dezenas de pintinhas que você carrega nela. Você tem 100% de certeza de que não há um impostor entre elas. No Brasil, são mais de 8 mil novos casos de melanoma por ano e quase 2 mil mortes. Embora seja mais raro que outros tipos de câncer de pele, ele é o que mais mata. Hoje, vamos desmascarar esse inimigo. Vamos muito além do básico, o ABCDE. Vou te guiar pelos 5 sinais e disfarces que 99% das pessoas e até alguns médicos não especialistas deixam passar. Vamos entender os fatores de risco que te colocam no mapa do perigo, sem que você saiba. E no final, vou te mostrar a luz no fim do túnel. A revolução científica que está transformando o que era uma sentença de morte em uma história real de cura. Fica comigo até o final, porque a pista mestra. O sinal número 1 da nossa lista vai contra tudo o que você já ouviu sobre câncer de pele. E foi isso que salvou a minha paciente chamada Sara. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também, espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Pense nisso como a corrente do bem pela saúde. Um simples compartilhamento pode literalmente salvar uma vida. Então compartilha ali. E me conta, você, alguém da sua família já teve um susto com uma pinta na pele? Qual foi a sua história? De que parte do Brasil todo mundo você é? Escreva em baixo. Vamos lá. Primeiro, por que o melanoma é chamado do rei da metástase? A pele tem várias camadas. Os melanócitos, as células que dão origem ao melanoma, vivem na camada da pele mais superficial. A epiderme. Quando o câncer se forma, ele primeiro cresce para os lados. Mas o perigo real começa quando ele decide crescer para baixo, invadindo a derme. A derme é rica em vasos sanguíneos e linfáticos. Uma vez que uma célula de melanoma alcança essa superestrada, ela pode viajar para qualquer parte do corpo. É por isso que uma lesão de milímetros na pele pode gerar um tumor no cérebro. O tempo para agir é a janela entre o crescimento lateral e o crescimento vertical. Então, você tem que conhecer os 5 sinais importantes de um melanoma e ficar atento. Começando pelo sinal número 5. O patinho feio. Se o corpo tem um padrão, suas pintas ou nevos, geralmente seguem esse padrão. É a sua assinatura dérmica. O sinal do patinho feio é a quebra dessa assinatura. É uma pinta que se destaca por ser diferente. Sabe a história do patinho feio? Que era, na verdade, um cisne. Pois é. Biologicamente, isso é um sinal de alerta, porque pode representar uma nova colônia de células que parou de seguir as regras do seu corpo e começou a se multiplicar de forma descontrolada. E sim, o seu cérebro é treinado para notar essa quebra de padrão. Então, meu conselho para você, pelo menos uma vez por mês, em um local bem iluminado, olhe bem a sua pele por inteiro. Use um espelho para as costas. Não procure apenas por pintas feias, no sentido clássico. Procure pela pinta diferente, a solitária, a rebelde. É ela a sua primeira suspeita. Mas o patinho feio, por definição, é visível. Ele chama a atenção. E se o assassino for mais inteligente? E se ele usar uma tática de guerrilha, atacando em territórios que você jamais consideraria zona de perigo? Desmentindo o maior mito sobre o câncer de pele. Esse é o sinal número 4. O inimigo escondido onde o sol não bate. Quando você começou a assistir esse vídeo, você deve ter pensado, Ah, doutor, mas eu tenho a pele morena, a pele negra. Eu não sou branco, então estou seguro, certo? E eu te digo, seu risco é menor, mas não é zero. A pele escura não é uma armadura. E para te provar isso, eu preciso contar uma história trágica e real. Vamos falar do rei do reggae, Bob Marley. Eu adoro as músicas dele. E talvez você não saiba, mas ele morreu aos 36 anos de um melanoma. Tudo começou em 1977, com uma mancha escura sob a unha do dedão do pé. O primeiro médico que ele consultou cometeu um erro grave. Diagnosticou com uma simples lesão de futebol. Um trauma. Mas a mancha piorou, cresceu, começou a doer. Um segundo médico, mais atento, fez uma biópsia e descobriu a verdade. Era um melanoma acral lentiginoso. O tipo que ataca a palma das mãos, solos dos pés e unhas. E não precisa de sol para surgir. A recomendação foi clara, amputar o dedo. Mas Bob Marley recusou. Ele optou por uma cirurgia menor, que removeu a unha e o tecido ao redor. E por um tempo, ele ficou bem. Até que em 1980, ele desmaiou em Nova York. Os exames demonstraram que o câncer tinha espalhado como um incêndio para o cérebro, para os pulmões, para o estômago. A batalha estava perdida. Em seu último voo, tentando voltar para sua amada Jamaica, seu corpo não resistiu. O avião fez um pouso de emergência em Miami, onde ele faleceu pesando apenas 37 quilos. A história de Bob Marley é uma lição brutal. Ela nos ensina que ninguém está imune. E nos mostra que esse tipo não é anoma. O acral é muito traiçoeiro. Portanto, verifique a sola dos seus pés, as palmas das suas mãos. E se notar uma nova faixa escura e vertical na sua unha. Especialmente se for em uma única unha, que não foi causada por trauma e não cresce para fora. Procure um dermatologista imediatamente. E saiba que esse tipo, embora raro em pessoas de pele clara, é o tipo mais comum em pessoas de pele negra e asiáticos. Quebrando aquele mito de que pele escura não dá câncer. Se um câncer que se esconde já é assustador, imagine um que te engana ativamente. O nosso terceiro sinal não é só sobre o que você vê, mas sobre o que você sente. É um sinal que se disfarça de problemas comuns, fazendo você gastar dinheiro com pomadas inúteis, enquanto o inimigo crava trincheiras mais profundas na sua pele. Sinal de melanoma número 3. A pinta que fala. Coceira, dor, sangramento. Uma pinta benigna. É um conjunto de células estáveis e adormecido. Melanoma é uma lesão ativa, uma guerra com um tecido ao redor. Essa atividade biológica pode se manifestar fisicamente. Coceira pode ser um sinal de que o sistema imunológico está tentando, sem sucesso, atacar as células cancerígenas. A fragilidade e o sangramento com um toque leve ocorrem porque o tumor cria vasos sanguíneos anormais e frágeis para se alimentar. Não normalize esses sintomas. Se uma pinta antiga começa a coçar, doer, descamar ou sangrar sem que você tenha machucado, ela está gritando por atenção. Pense nisso. Por que uma única pinta no meio de tantas outras, de repente, se tornaria um problema? É um sinal de instabilidade. E no mundo do câncer, instabilidade é sinônimo de perigo. E isso nos leva ao disfarce mais traiçoeiro de todos. Ele quebra a regra número 1 que ensinaram para nossos avós e que a pinta perigosa é a preta. O nosso sinal número 2 é um fantasma assassino que se veste de inocente. Sinal número 2, um fantasma sem cor, melanoma amelanótico. O pigmento escuro, a melanina, que nos ajuda a identificar o melanoma, é na verdade um efeito colateral da célula doente. Mas e se o câncer for tão agressivo e indiferenciado que a célula perde até a sua capacidade original de produzir pigmento? Aí surge o melanoma amelanótico. Ele se apresenta como uma lesão rosada, avermelhada ou até de cor de pele. Pode ser confundido com uma cicatriz, uma picada de inseto que não sara, uma verruga ou até mesmo um carcinoma base celular, que é um tipo de câncer de pele muito menos agressivo. Esse é o melanoma que mais engana. A regra aqui é qualquer nova lesão na pele, de qualquer cor, que persista por mais de 4 a 6 semanas e não cicatriza, merece uma variação profissional. Não confie apenas na cor, confie na persistência da lesão. E agora chegamos ao cume da montanha. O item número 1, aquele que eu prometi que mudará tudo. Esquecemos a simetria, borda, cor, diâmetro por um instante. Todos eles são importantes, você vai ver mais pra frente. Mas são fotografias de um momento. A pista amestra, a chave que abre 99% das portas do diagnóstico precoce, não é uma característica estática. É um filme. É a única palavra que você precisa lembrar. Evolução. A mudança. Mas por que, doutor? Porque essa única palavra supera todas as outras regras. Resposta é a mais pura biologia do câncer. E é mais simples do que você imagina. Pense nas suas pintas normais e benignas como pequenas vilas tranquilas na sua pele. As células que as formam, os melanóstos, nasceram, se agruparam, cresceram até um certo tamanho e pararam. Elas vivem em harmonia com seu corpo seguindo as regras. São estáveis. O câncer em sua essência é o oposto da estabilidade. É a anarquia celular. Uma célula de melanoma é uma célula que perdeu seu manual de instruções. Ela se esqueceu de como morrer e principalmente se esqueceu de quando parar de se multiplicar. Ela só sabe fazer uma coisa. Criar cópias desfeitosas de si mesma sem parar. E aqui está a grande revelação. Essa multiplicação caótica, incessante, essa rebelião biológica é o que nós enxergamos do lado de fora como mudança. Uma pinta que cresce, que muda de cor, que desenvolve uma nova borda, que começa a coçar. Não é uma pinta que enlouqueceu. É um sinal físico visível de que a biologia por baixo dela está em plena guerra. É por isso que a evolução é a confissão do crime. Uma pinta pode ser grande, diâmetro ou assimétrica, assimetria, desde o nascimento e ser completamente inofensiva. Mas uma pinta, qualquer pinta que muda, está te contando em tempo real que uma rebelião está acontecendo. É o único sinal que é um verbo, um sinal de ação. E ela exige a sua ação. Foi exatamente essa compreensão que permitiu salvar a vida de Sarah no meu consultório. Quando eu chamei Sarah, ela entrou visivelmente aflita. Ela apontou para uma lesão na perna, vermelha, irritada, que coça. Doutor, estou com medo que isso seja um câncer. Examinei e mesmo sem ser dermatologista, tranquilizei. É uma dermatite, é uma inflamação benigna. Livre no rosto dela, foi imediato. Mas no entanto, quando fui a ferir a pressão, mais tarde, olhei uma pinta no seu ombro. Uma pintinha, pequena, várias cores, assimétrica, de borda irregular. Eu pergunto, e essa aqui Sarah? Ela olha desinteressada. Ah, essa aí, apareceu há uns meses, doutor. Pequena, não dói, não coça, não ligo para ela. Bem, aquela outra lesão da coxa, que a preocupava, era inofensiva. Mas aquela do ombro era nova, com vários sinais de alarme. Ela havia mudado o mapa da pele dela. Ela estava em evolução. A palavra gritou na minha cabeça. Pedi para ela ir um dermatologista correndo. A biópsia confirmou, melanoma. Nós pegamos a tempo. Por sorte. Então, a lesão final é essa. Conheça o mapa da sua pele, fotografe suas pintas. E mais importante de tudo, observe a mudança. É a pista mais confiável. Porque se agirmos nessa janela de tempo, a ciência de hoje pode fazer milagres. Até poucos anos atrás, um diagnóstico de melanoma com metástase no cérebro era uma sentença de morte. Mas em 2015, uma história mudou tudo. Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, aos 91 anos descobriu que o melanoma já tinha se espalhado para quatro lugares em seu cérebro. O cenário era o mais sombrio de todos. Mas seus médicos tentaram uma abordagem revolucionária. Uma imunoterapia. E o que aconteceu? Foi um milagre na medicina moderna. Após os tratamentos e exames mostraram que o câncer no cérebro do Jimmy Carter havia desaparecido. Ele não apenas sobreviveu. Ele viveu por quase mais uma década. Falecendo aos 100 anos por causa de idade. A história dele foi uma explosão de esperança para o mundo. Ele provou que era possível vencer o melanoma, mesmo no estágio mais avançado. E essa imunoterapia, que parece mágica, basicamente tira a capa de invisibilidade do câncer e permite que seu próprio corpo o destrua. Isso não é mais ficção. É esperança real. Hoje, graças aos tratamentos como imunoterapia combinada, então drogas como ipilimumab e nivolumab, que basicamente tiram essa capa de invisibilidade do câncer e permitem que seu próprio sistema imunológico o destrua, vemos uma realidade bem diferente. Pacientes reais como o Geoff Marles, diagnosticado em 2017 como uma doença no cérebro, estão vivos e bem hoje, quase 9 anos depois. Isso não é estatística. É esperança real. Esperança palpável. E como um presente final para você que chegou até aqui, uma ferramenta que você pode usar agora mesmo que pode salvar sua vida. É o guia rápido do ABCDI. Salve esse vídeo e compartilhe também. O A é de assimetria. Uma pinta perfeitamente redonda se transforma em uma assimétrica. Se você traçar uma linha no meio, os dois lados são diferentes. Cuidado. D é de borda. A borda é irregular, serrilhada. Não é bem definidinha. Outro sinal de alerta. O C é de cor. A pinta apresenta múltiplas cores. Dois, três tons de marrom, preto, vermelho. Novamente, alerta vermelho. O D é de diâmetro. Maior que 6 milímetros, que é o tamanho da borracha de um lápis. Cuidado. E o E é de evolução. Como vimos, é a mais importante de todas. A pinta mudou, cresceu. Mudou de cor, de formato. Começou a coçar ou sangrar. Então, esse é o ABCDE. Na dúvida, procure um médico, um dermatologista e não um cardiologista. Tá bom? Compartilhe esse vídeo e ajude a salvar uma vida. Bem, nós passamos os últimos minutos aprendendo a construir a melhor defesa externa contra o melanoma. Conhecimento. Mas é só a defesa interna. Então assista esse vídeo. 5 alimentos que podem reduzir o seu risco de ter câncer. Gostou do vídeo? Se ele te trouxe um conhecimento valioso, esmague o botão de curtir e compartilhe. Essa informação precisa chegar a mais pessoas. Meu nome é André Wambier, cardiologista. E esse é o CardiDF.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!